Tudo era apenas uma brincadeira Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais junto e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez por ir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom E eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero não, você me ensinou bilhões de coisas E um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais junto e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez por ir em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre E tem saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é um dom Que eu tenho em mim, eu tenho sim Amém? Amém? Amém?